Olá, gente! Vamos para mais uma receita, tá? Essa receita eu vou fazer para o senhor Adhemar. Ele me pediu que fizesse um detergente simples com sabão caseiro que eu havia feito, tá? Então eu tenho duas barras ali, tá? No total de 400 gramas, 410 no máximo que tá ali, tá? Eu vou estar ralando agora e vou levar para derreter no fogo com um litro d'água, tá? Esse sabão é bem simples mesmo. Vou acrescentar somente açúcar e bicarbonato, tá? Se houver necessidade, acrescentaremos alguma coisa para que ele fique mais grossinho. E eu já vou deixar a água em temperatura ambiente dentro do balde para quando eu vir com a água quente e o sabão derretido, jogar dentro. E choque térmico, coloquei o açúcar, rapidamente já está pronto o nosso detergente. E aí é só a gente esperar o tempo dele descansar um pouco para ver como ficou a textura dele, tá bom? Eu vou ralar o sabão e vou colocar para derreter. Gente, já ralei, agora eu vou derreter, tá bom? Com um litro d'água. Gente, agora eu vou acrescentar as colheres de açúcar, as 4 colheres de açúcar aqui dentro. Aqui tem duas barras de sabão caseiro ralada com um litro de água, tá bom? Agora eu vou puxar o balde para cá. Dentro do balde já tem um litro d'água, olha, tá? Já tem um litro d'água e agora eu vou jogar aqui essa mistura, tá bom? Já tem um litro d'água e agora eu vou jogar aqui dentro. Gente, olha como é que está espesso isso. O segredo aqui agora é bater bem. É um detergente simples. Talvez nem o bicarbonato eu coloque e nem o sal. Só vai ser a barra, a água e essas duas colheres de açúcar. Eu vou derramar mais um litro d'água, ó, tá aqui. Dentro da panela, dessa panela aqui, para a gente poder aproveitar esse sabão, né? Vou dar uma lavadinha nela. Vou dar uma espadinha. Aqui, gente, ó. Vou colocar um pão de três litros. Olha como é que está a cor. Aqui, nós podemos colocar um corante. Esse aqui é um detergente simples que eu estou fazendo. O senhor Ademar, Ademar, tá? Eu conversei com ele hoje à noite. E à noite foi quase uma hora da manhã, né? Foi a hora que eu consegui encontrá-lo. Ele disse que estava assistindo televisão, não estava assistindo o canal, não estava no YouTube, não. Aí eu falei, ah, por isso que eu não encontrava o senhor. Aí ele pôde me dar as respostas e me deu autorização para estar falando o nome dele, tá, gente? Eu peço autorização para poder falar o nomezinho da pessoa aqui. Ó, o que a gente tem que fazer agora? Só esperar. Ó, a espuma descer. Ele está cintilante. Por enquanto, eu vou deixar ele assim. Ele vai descansar, tá? Se houver necessidade, nós iremos colocar o bicarbonato. Bicarbonato ou o sal. Lógico, com um pouco d'água para a gente poder dissolver. Tá? Mas aqui... O Ademar tem uns 3,5 litros de detergente. Feito com duas barras de sabão, 3 litros d'água e 4 colheres de açúcar. Só. Então, ó, tá quente. A gente vai deixar ele esfriar. Nós vamos deixar tampadinho. E vamos ver o resultado do detergente simples. Que foi feito para o senhor Ademar. Tá bom? Então, vamos descansar. Eu ainda não vou, não, gente. Vou fazer outra receita, tá? São 15 para as 5 da manhã agora. Mas eu vou deixar ele descansar. E vou começar uma outra receita. Tá bom? Enquanto ele descansa, eu trabalho. Olá, gente. Voltamos agora para o resultado. O nosso detergente bem simples. Super simples. Que foi para o senhor Ademar que me pediu. Ele falou, André, eu preciso de um detergente. Já falei a história para vocês, né? Para meu uso caseiro somente. Então, eu fiz com base nas minhas barrinhas de sabão caseiro, tá? Então, eu botei um total de 400, 420 aquelas barras, né? Porque a minha... Como é que se pesa, gente? Balança. É de cozinha. Eu não tenho aquela eletrônica ainda. Então, tem hora que dá um errozinho, assim, de 20 gramas mais ou menos. Então, se for no máximo 420, mas eu fiz a medida de 400, tá? 400 gramas, ou seja, duas barras, 4 colheres de açúcar somente, tá, gente? Coloquei inicialmente um litro para a gente poder derreter as duas barras, tá? E depois eu coloquei dois litros de água, certo? Em temperatura ambiente. Só isso. Só isso mesmo. Então, a gente vai ver o resultado agora. Vocês estão vendo, gente? Eu não coloquei sal. Eu não havia mexido, eu deixei ele no balde. Eu fiz de madrugada. Tá? Se você quiser botar ele mais espesso, você pode se atrever. Mas, não sei. Essa almoura tá até aqui pronta. Já deixei. Gente, se vocês me virem assim, ó. É porque eu uso blusinha curtinha, tá? Eu não tô nua, não. Pelo amor de Deus. Tem gente que já me perguntou se eu tava nua. Eu não estou nua. Nesse calor do Rio de Janeiro, não tem como você ficar com blusa comprida. Dentro de casa, de jeito nenhum. A não ser que você tenha um ar-condicionado muito bom, que o meu não é muito bom. E haja luz. Então, gente, ficou assim. Se eu quiser que ele engrosse um pouquinho mais, eu vou e coloco aquela salmoura ali. Mas, eu vou mostrar pra vocês, eu não vou levar pra fazer na pia, não. Tá? Minha pia tá ocupada. E eu não vou poder. Mas, ele ficou no ponto ideal. Então, com duas barras e só quatro colheres de açúcar e três litros de água, nós fizemos esse detergente. Então, é um detergente super simples. Porém, ele é potente. Eu vou pegar a água, já está ali. Eu só vou pegar as ponte que eu esqueci de pegar, pra mostrar a vocês, tá? Como é que faz. E, pra gente poder lavar alguma coisita aqui. Tá certo? E a gente poder engarrafar. Já vou engarrafar logo. Vou colocar aqui. Ele já descansou quase... Quase 18 horas já descansando. Vou colocar aqui. Tá bom, gente? Deixa eu só pegar ali, que eu esqueci e já volto. Gente, vamos fazer uma baguncinha santa aqui, tá? Já que a gente não pode ir pra lá. Eu peguei um tabuleiro lá. Que é bem antigo meu. Pra gente só poder dar uma lavadinha. Ele realmente tava sujo, tá? Então, eu só tirei a sujeira dele. Vocês podem ver aqui, ó. Prontinho. Ele ainda tá sujo aqui, ó. Ainda tem a gordurinha aqui, tá? A esponja tá seca. Bombril. Tá? A água pra enxágua tá aqui. E eu vou pegar um pouquinho do detergente. E se você quiser, pode acrescentar a salmoura. Eu vou deixar escrito, tá? Eu vou pegar o bombril. Eu vou botar primeiro na esponja, pra que vocês possam ver o teste. Da espuma. Sem água nenhuma. Certo? Agora eu vou pegar o bombril. Ó. Pra gente poder ver aqui, ó. Eu realmente tô precisando de um brilho. Vamos ver atrás, como é que ele tá, ó. Bem velhinho. Ó. Estão vendo aqui, amarelinho? Se preocupem com o pano, esse pano aqui é pra meu trabalho mesmo, gente. Ó. A gente vai enxaguar aqui dentro dessa bacia. Tá bom? Tá. Mas isso a gente vai fazer uma baguncinha a samba, né? Mãe, eu gosto quando eu falo assim, mas eu falo. Olha, gente. O brilho que ele ficou. E eu ainda não dei aquela areada boa que ele merece. Tá? Tá certo assim, gente? Então... Seu Adhemar, seu detergente, ó. No capricho. Ele me respondeu ontem. De madrugada. Eu ainda tava fazendo. Eu entendi o zap, ele disse que não estava assistindo o canal. Ele tava lá assistindo televisão. E eu perguntei a ele, se eu quero com sabão em barra. Ou quero com detergente. A gente faz a multiplicação do detergente. Ó, aqui, gente, ó. Até que eu faço aqui mais um pedacinho, a gente pode dar possibilidade. Esse ladinho aqui eu não mandei. Ó. Sem força, gente, ó. Só você fazer assim o movimento. Como eu disse, ele é velho. Olha. Deu certo. Louvado seja Deus. Tá? Gente. Uma sequência de detergentes, tá? Vai um detergente ao ar. Que é feito com base num sabão pastoso. Eu fiz com sabão pastoso de mercado. E eu tenho a receita no canal de um sabão pastoso. Que foi levado até pra um colégio. Que os alunos fizeram a apresentação, né? Do material. De reciclagem. Que eu também vou fazer outro. Vou fazer um detergente com base nele. Tá? Então, gente. Tá terminado aqui com a nossa baguncinha santa. Né? Essa receita. Tá, Sô Lema? Espero que você tenha gostado. Desculpa, porque em casa tem muita gente, né? Então, ali tá ocupado. Mas mesmo assim, não deixei de gravar a receita pro senhor. Como eu falei. Tá? E a gente termina aqui. Gente. Não sei que dia, que hora que vai canal. Né? Desejo a todos um Feliz Natal. Tá? Sejam muito felizes. E muito obrigada por todo o like. Por todo o gostei. Por tudo que falam. Tá? Deus abençoe a todos vocês. Um beijo. E, seu Ademar. Não vai se esterilizar agora. Eu vou colocar o vídeo online. Eu quero que o senhor assista. Tá bom? Boa noite. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho